E voltando o Umbus, esse é o clima, a expectativa para a decisão. Aí você acompanha a festa. A nação rubro negra fazendo a recepção para o time, que daqui a pouco entra em campo. Acabou o amor, isso aqui vai virar um inferno. E aí você acompanha a chegada do time. E aí você acompanha o Maraca. Esse é o clima. O amigo chegando. Rubro a classificação das quartas da Copa do Brasil. A torcida canta agora, acabou o amor, isso aqui vai virar um inferno. Dividido, vamos virar, negão. Vamos virar, negão. Vibração da nação rubro negra aqui no Maraca. Vamos virar. Vamos virar.